Para o expresso com espuma de leite, utilizaremos café Vitale, xícara de café da Vitale, leite integral de qualidade, pitcher e perfex. Vaporize o leite e deixe-o descansar. Extraia um expresso de 50 ml. Faça movimentos circulares com o leite, para que ele volte à sua consistência original. Coloque um pingo de espuma de leite sobre o café. Utilize uma colher caso ache necessário. Legenda por Sônia Ruberti